Música Descendo a rua com a fé no peito Tenho o bom senso, jogo não é fácil Vejo seu lamento e esse seu tormento Pra vida não tem um curso prático Meu pensamento não é detento Me mantém atento, mas sou meio lunático Pra fugir da tática tem que ter talento E discernimento, mas não ser simpático Fanático e estratégico Fugindo de toda imundície Galáticos, eu sou o bruxo Destruindo quem se omite Olho pra frente, progresso e lucros Não quero a medalha de vice Nasci pra viver sem fronteiras Foi isso que a ti me disse Tô apenas só, tem focado pra o mim Melhor que uma companhia, a vida é assim Meia década pra tentar faça a conta e admita Que essa experiência veio mais cedo pra mim Seriedade no bagulho, quando vou fazer barulho A responsa é pesada quando aperto o hack Atividade, muito estudo e vejo isso nem escuto Toda minha casa e tá bem meu rap Escrevo e apago, apago e escrevo O dom eu não largo, enfim eu percebo Que isso me deixa mais vivo e ativo Disposto a viver esse sonho antigo Escrevo e apago, é Apago e escrevo O dom eu não largo, irmão O rap eu não deixo Pelos testes fui passando Logo o topo vai ser meu Vou rimando e trampando Pra mim isso é possível Tenho fé naquele que a vitória a mim prometeu Na bagagem muita história Agradeço ao bom Deus Pelos testes fui passando Logo o topo vai ser meu Vou rimando e trampando Pra mim isso é possível Tenho fé naquele que a vitória a mim prometeu Na bagagem muita história Agradeço ao bom Deus E pra não dizer que eu não falei da gratidão Quem fechou comigo eu chamo de irmão Nós somos sonhadores, cada qual a sua maneira Nunca deixe de sonhar, o seu sonho não é besteira Falam, falam, falam muito É, poucos querem ajudar Chove, chove, chove críticas Mas são poucos pra fechar Obrigado família pelo seu apoio real E sincero, o Rick agradece Se liga, eu não esqueço e nem desmereço Quem sempre me ajuda e nunca me esquece Tô aqui pelo amor É, e também pela dor Eis aqui um lutador Pelo mundo fui provador Mas não preciso provar nada a ninguém Quem paga minhas contas sou eu e mais ninguém Alegria e sofrimento de onde eu vim tem Da grana do maldoso não quero vim tem Se falar ajudar interesseiros fogem Salvar me acompanhar os que comigo escorrem Quando eu tô com meus irmãos a ideia vai além A sua positividade eu digo amém Rap não dá dinheiro, isso muitos diziam Ainda não me deu grana, mas me deu muita vida Mantém eu de pé e cicatriza feridas Firma o meu passo, me encaminha tipo guia A batida do coração se confunde com a batida Do beat que bate forte te manda lá pra cima Vai aumentando os níveis da nossa autoestima A poesia bem citada na estrada ilumina Pelos testes fui passando Logo o topo vai ser meu Vou rimando e trampando Pra mim isso é possível Tenho fé naquele que a vitória a mim prometeu Na bagagem muita história Agradeço ao bom Deus Pelos testes fui passando Logo o topo vai ser meu Vou rimando e trampando Pra mim isso é possível Tenho fé naquele que a vitória a mim prometeu Na bagagem muita história Agradeço ao bom Deus Glória a Deus